Fala galera, tudo bem com vocês? Tô aqui em casa hoje porque iniciei meus 15 dias de férias É isso mesmo, na segunda-feira hoje Começo a contar 15 dias de férias Então é 1 de 15 E tô aqui em casa, vocês podem ver na última vez que eu postei Um vídeo no meu perfil Do WhatsApp e também do Facebook Que eu tava cortando o cabelo do meu pai aqui em casa É isso mesmo, então meu pai tá fazendo uma visita pra gente aqui em casa E eu aproveitei já pra Meter a tesoura no cabelo dele, inclusive teve um pessoal Que até curtiu, né? E mandou uns comentários Que eu achei bem legal, né? A humildade do pessoal aí Que mandou uma mensagem lá E falou, pô, ficou legal, cara Fiquei dando risada sozinha aqui, cara Foi bem legal essas mensagens aí do pessoal O paizão tá aqui do lado, ó Dá um oizinho aí, pai Gabriel Tudo bem, galera? Tudo bom pra vocês? Esse aqui é o meu pai, então Tá fazendo uma visita pra mim aqui Vai ficar uma semana aqui em casa em Assis, né? Tá jóia E o que a gente vai aprontar hoje aqui Enquanto a esposa tá trabalhando lá Que a Samara vai chegar só às 7h30, tá? A gente vai tá preparando aqui, ó Um bolo, né? Pra quando ela chegar Ela vai tá comendo um bolinho bem gostoso, né? Um bolo do quê? De aipim Mas da forma mais fácil, é claro, né? Da forma mais fácil Vai lá no mercado, compra o pacotinho É só pegar, bater e colocar no forno Eu nem li ainda o modo de preparo, né? Mas beleza, pessoal Acompanha a gente aí A gente vai tá preparando esse bolo aqui, ó Eu acho que vai ficar uma delícia, né? A gente já fez um bolo de aipim Na verdade, aipim, mandioca, macaxeira Assim, não sei como vocês chamam Não sei de onde vocês vão estar assistindo esse vídeo Mas comenta aí como você conhece Mandioca, aipim, macaxeira, sei lá E da última vez que a gente fez A gente pegou a mandioca Bateu no olificador, tudo bonitinho Acho que, tipo, ficou uma delícia Mas agora eu vou tá fazendo isso aqui de pacotinho E vamos ver se vai ficar bom do mesmo jeito que ficou o outro Beleza? Acompanha aí, então Se você ainda não é inscrito Já se inscreve no canal Mete o like E deixa um comentário aí Beleza? Vem com a gente! Pessoal, a gente tá dando uma olhada aqui nos ingredientes Falou do que é Vamos ver o que tem tanto aí, né? Nos ingredientes Mas O negócio é de aipim, de mandioca, rapaz Mas lá no ingrediente mesmo Não tem nada de aipim, rapaz Não tem nada de mandioca, macaxeira O negócio é só farinha de trigo Com ferro de ácido fólico Açúcar, amido de milho Tem milho e não fala de mandioca O bolha de mandioca Tem milho e não fala que tem mandioca Gordura vegetal, de hidrogenada Fermento químico Bicarbonato de sódio Fosfotato de sódio Fosfotato não sei o que lá Fosfotato de cálcio Fosfotato de agomínio Sódio Tem tudo Tem até pedra Aroma sintético Vamos agora É isso aí, né? Tem algumas recomendações aqui pros alérgicos e tal Mas mandioca mesmo não tem nada Beleza? Agora a gente vai aqui, ó A gente vai aprender a fazer Eu vou precisar de Três quartos, né? De xícara de chá de leite Beleza? Ok Não vou ficar lendo isso aqui pra vocês não Porque Vocês só querem acompanhar o processo E comer depois, né? Beleza? Então vamos nessa, pessoal Então aqui tá falando Que precisa de três quartos de xícara de chá de leite Aproximadamente de 150ml Três quartos de xícara de chá de leite Três quartos de xícara de chá Não deve ser essa aqui então Não, não Tem um negócio aqui de medida Mas 200ml, essa xícara aqui não dá? Não, eu ia pra saber isso, né? Beleza Tem um negócio de medida aqui E eu vou dar essa marca ou não Ah, esse aí tem 200ml, né? Beleza É isso aí, vamos pegar Vou pegar o leite Leite Três quartos de xícara de chá de leite Aproximadamente de 150ml Três quartos É uma xícara de chá Xícara Xícara Três quartos Três quartos Aqui, ó Medida aqui, ó Três quartos 150ml, Cid Ah, não, isso aqui é três quartos É, isso aí Vamos, então 150ml, vamos, então É uma coisa boa, né? Tem que pegar um Geralmente, eu não sei Qual é a xícara de chá Não é aquela ali, não, meu Tudinho? Ela ali? Não Não, ela é Mas é isso aqui, na verdade É a medida, né? É Três quartos de xícara Ah, na verdade Tem que ter um modo de preparo, né? Eu tô colocando na xícara Colocar três ovos inteiros Três ovos Não, o primeiro é o leite Não é o leite, não é? Espera aí Então Já coloquei o leite aqui Apressadinho Três ovos, beleza? Ok, três ovos Vamos lá Não gasta tudo Não gasta tudo, né? Não é inteiro? É nada, velho Três ovos inteiros É, mas sem casa Três colheres de sopa De manteiga Ou margarina Ah, tá, ok Vamos lá Margarina Agora, antes do preparo Pré aqueça o forno Temperatura a 180 graus Por 15 minutos, ok? Antes de uma forma Com manteiga Margarina E depois polver Vai comprar Tá, tô lidando Não Ah, não é esse que eu vou É, não é esse que eu sei Aqui a gente vai pegar Esse negócio aqui, ó Deixa eu ficar mais fácil Beleza Vamos deixar nos nossos esquemas aqui, ó Passa esse negócio aqui na manteiga E Tá passando aqui dentro Beleza Acho que é isso aqui, paizão É, aqui é mãe da cozinha Não é pra untar com a farinha de trega? Isso Vai em cima da manteiga Vai em cima da manteiga Isso aqui, né? Vai meter a manteiga aqui depois E aí, já tô vendo tudo, hein? Vai ficar bom, hein? Eita Cadê a farinha agora, meu Deus do céu? Eu moro nessa casa, não sei nem Eu acho que é aqui, ó Traga aqui, ó Farinha Tá escrito farinha, né? Deixa eu ver pra mim É farinha mesmo que tem aqui, pô Vamos pegar uma alcanharzinha aqui Ui, é, ok Não pega o garfo, tá? Não dá B.O. Joga aqui dentro Muito simples, tá, pessoal? Vai batendo aqui, ó Vai batendo aqui Quem disse que Que o homem na cozinha não faz nada, né? Aí, ó Sai até um bolo daí, pinho Ó Untar Será que tá untado já? É assim que fala, né? Ó, sobrou um pouquinho Acho que eu vou voltar aqui, né? Acho que não dá nada não, né? Ninguém vai saber Só vocês do vídeo aí, né? Beleza, ó Acho que é isso Tá bom Tá feito o que manda aqui, né, velho? É, pode ser redonda Ou com essa, o furo no meio Eu peguei essa com o furo no meio Tem umas 500 ali em cima Então tá bom Modo e preparo Misture o conteúdo Do Nita Gocke com ovos, leite E manteiga ou margarina Tá Colocar o leite aqui Beleza? Coloca o leite aqui, ó Eu tô usando essa taponha aqui, beleza? Acho que ele ia dar nada, né? Ah, tá pronto, vamos misturar isso aqui Tá seguindo o que tá falando aí, peraí Vai lá, é Misture com ovos, leite E a margarina, ok Então vamos Cadê a colher? Ok Que é do ovo Tô usando um ovo especial aí aqui, ó Um ovo jumbo Grandão esse aqui, né, pai? Nossa Vendido diretamente aqui no bairro O pessoal do bairro que assiste nós aí, ó Esse ovo é vendido diretamente aqui Isso aqui é prática de quebrar ovo, pessoal Muitos anos quebrando ovo Isso aqui é a prática, né? Aí você junta um ovo assim em cima do outro Assim já é um nicho, beleza? Aí lá Dá uma lavadinha na mão aqui, ó Ok E agora Quanto que vai margarina, não? Três colheres de sopa de margarina Ok Acho que é mais ou menos esse tanto aqui, ó Não bate assim na borda não quando você estiver do lado da mulher, porque Isso aqui só Só pra vocês no vídeo aqui agora Pode acabar danificando a lateral aqui na Eu tô batendo aqui, mas Experiência E a mulher não tá aqui também, né? Beleza? Ok Um pouquinho só pra evitar o erro depois Ok, acho que é isso, pessoal, beleza? Três colheres, beleza Agora aqui no Wi-Fi Bata até obter uma massa lisa e homogênea na batedeira durante três minutos na velocidade 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 alta A mão A mão Bata 6 por 7 Mas aí Ah, eu tenho que acrescentar isso aqui, ó Tô colocando todos os negócios, mas não tô acrescentando o principal, pô Oh, meu Deus É isso, então? Eu falei, mas não vai ficar homogênea essa massa, pô Como é que vai ficar homogênea? Só tem ovo e coisa aqui Tem que colocar esse negócio aqui, né? Epa, hein? Nem eu nem sei, hein? Papinha tá boa Comprei uma pedra Tem que jogar tudo, né? Vai tudo Beleza, pessoal? Olha, é tudo, viu? Joga tudo aí Acompanha aí pra mais receita Deixa o like já, hein? Açúcar não tá fazendo nada? Açúcar? Não sei, já tem na massa Já tem A massa tá pronta, papai É? É Agora eu vou pegar esse negócio aqui, ó Eu não vou bater na batedeira Ó, com o recurso aqui, desse negócio aqui, ó Negócio estranho aqui Vocês pegam aqui E batem essa massa aqui, beleza? Vai lá Deixa eu guardar esses negócio aqui Porque a gente tem que fazer E já tem que ir guardando, tá, pessoal? Não é uma dica aí pra vocês ir na casa, já Se não fazer, já vamos guardando tudo, porque Vamos deixar tudo pra depois É duro, né? Então vamos lá Dez anos fazendo bolo, não é fácil não, hein? A hora já pega a prática, né? E é cheiroso, né, pai? Cheiroso é Nossa, é um negócio cheiroso, né, pai? É mentirosinho, mas não... Mentirosinho, né, pai? O néctar do óleo foi aqui É só a essência mesmo, né? Tá valendo a essência, né? Eu acho que é isso Bata por 6, 7 minutos Ah, ainda bem que eu treinei armfighter na vida Esse negócio aí é prático pra bater mesmo, né? Ah, é pra isso mesmo, né? É Ó, não parece uma batedeira, ó Bate no cangato, não é nada legal, né? Ah Aí, ó Já tá pra caminho, tem uma massa energética, né? Bate massa, fala assim É um bagulho desse Ó Rapaz do céu Não tá comendo muito bom, né, pai? Eita Vocês estão vendo só o copo de fibra aí, né? Massa homogênea, pessoal Ó, vai, caiu A gente quer fazer e mostrar pra vocês, né? É duro, né, pô? Vamos lá Hum Troca ele, irmão Esquerda Eu nunca fui muito bom na esquerda Vamos lá Rapaz A velocidade Que eu acho que eu tava na velocidade 3, ó Do liquidificador, né, hein? O liquidificador da batedeira Nossa, deve tá bem homogênea já, hein? Dá uma olhada aí Tá bom, né? Bati por bem menos tempo, só que Uma velocidade Diferenciada, né? Você tem que concordar comigo, né, pessoal? E agora? Joguei fora o papel Das recomendação aqui Bata até Na massa homogênea A mão, bata 6, 7 minutos É que eu tenho que bater Com mais 6, 7 minutos, né? Tá bom, né, pai? Isso que eu não precisa bater mais não, né? Esse é o homem na cozinha Despeja a massa Na forma Escolhida E leve ao forno Para aquecido Não liguei o forno, pessoal Vou lá ligar o forno Beleza, pessoal Voltei aqui Já liguei o fogo lá Para ir aquecendo E não foi por fogo de avisar, né, pô? Porque, ó No saquinho, tá insumido aqui Com 15 minutos antes Eu li pra vocês É, ó 15 minutos A tanto grau lá, né, pô? Só que daí Eu vou passar um segredinho Para vocês lá, ó Aqui tá falando o seguinte, né? Vai levar lá para aquecer A 180 graus A 15 minutos Então, né? Coloca lá 275 graus E deixa 5 minutos Só e já era Esperar 15 minutos, nada Vamos A ordem dos fatores Não altera os resultados Como diz lá, ó Meu amigo, ó Meu parceiro do trabalho É o Paulinho Né? É isso aí Beleza? É Ok Manda para cá Essa assadeira Sobrou um pouquinho Que joga Um pouquinho aqui na pia, né? Ok Bata esse negócio aqui Para tirar tudo Esse Será que ficou bom, pessoal? Vou meter um dedo aqui para ver, né? Aqui já vou lavar, né? Eu sei que se eles metem o dedo também Tá pensando o que, rapaz? Achando que você vai enganar eu É, ó Meta o dedo aqui, ó Hum Não, até que é bom, né? Não dá para comer assim, hein? Nossa O negócio é caprichado, hein? Não sei se não sabe fazer boa Jaipim Para mais receitas como essa Se inscreve no canal Beleza? Deixa o like aí, hein? Tem 150 pessoas Assistindo aí É 150 likes, pô Vocês também são fãs, hein? Assiste E não deixa um like para nós aí, né? Com o auxílio da colher aqui agora Mesmo com o IEC Você mexeu tudo lá Ovo, farinha, tudo Usa ela que é para não sujar a outra, beleza? Seja, vai despedejando aqui, ó Beleza, pessoal O negócio é chique Quase que eu derrubo no meio ali do negócio Mas os vários usando de prática também já ajuda, né? Brincadeira, pessoal Esse é o segundo ou terceiro bolo da minha vida que eu estou fazendo Não, esse aqui de mercado é o primeiro Eu fiz uma vez lá em casa com o meu irmão Com a Dils Rapaz, mas O bolo cresceu tanto Que a mãe precisou tirar da assadeira E passar para outra assadeira E o bolo cresceu, mas ficou gostoso ainda, rapaz Depois de tudo esse trabalho Ainda fez isso E ficou uma delícia ainda A mãe nem acreditou, né, rapaz? Porque não abalou todas as Todas as expectativas, né? É, não acredito Não acredito, não acredito O que, rapaz? Profissional, falei pra Então, beleza, vamos lá Ok, ok, ok Aquela raspadinha no final aqui, ó Aquela batidinha de mesa Que a esposa não pode ver, rapaz E aí eu põe um pouquinho aqui no meio, ó Passa o dedo no meio Não ele vai endurecer, ele vai ficar estendido Hum, aquela minha coelha, pai? E aí, ó Gostoso E aí, pessoal? É o seguinte, ó Bão, né? Agora vai mandar no forno lá, beleza? Acompanha o resultado aí depois Momento especial Vamos lá? Ok, show de bola Pessoal, é o seguinte Lá no papel fala que tem que assar por 30 minutos Como não é bobo nem nada, né? Tem aqui o negócio, ó 30 minutos Beleza? Ele vai estar dando uma pitadinha, então A hora que der 30 minutos Então vamos lá, ok? Pessoal, é o seguinte, ó Fez lá Já pega, lava a louça Ó, lava a louça Com o lado Lado verde aqui da bucha, tá? Lado grosso Lava Lava a tapoera da sua esposa Com o lado verde, ó Tá vendo? Que é pra ela Que é pra ela Gostar, né? Ela adora que você lava desse jeito, né? As mulheres de plantão aí Que tem as tapoerzinhas Principalmente por fora, tá? Principalmente por fora Pega aí E lava com esse lado aqui, tá bom? Ó Tá bom, pessoal? Lava com o lado mais grosso A esposa adora A faca é uma dica Você nunca lava ela assim, tá? Pode ser que você acabe cortando a mão Coloca ela aqui, ó Lava ela Ah, pessoal Esse vídeo vai ficar demais, pô Tá tendo dica de tudo jeito aqui, né? Dica pra você burlar o fogão e tudo Né? Burlar o tempo lá De aquecimento Dica da faca Dica de como você lavar a tapoera da esposa Meu Deus do céu Esse vídeo aqui, fala pra você, hein? Vai ficar bacana, hein? Aff, Maria Já merece seu like aí, viu? Seu jóia Seu comentário Se você se inscrever no canal E compartilhar essa receita aqui Porque não é outro dia Que tem uma receita aí Que minha não, viu? Você pode encontrar várias na internet, hein? Mas minha é só aqui no canal mesmo É especial mesmo, hein? Esse aqui é meio chato de lavar, ó Você vai pegando aqui, ó Esfregando aqui e já era Tá? O negócio é esse, tá, pessoal? Fazer um negócio e já Já ir limpando tudo pra Pra não ficar bagunça depois E dar trabalho Beleza? Então Terminado de lavar aqui E esperar esse bolassar Caiu, pai? Hã? Caiu, pai? Caiu o quê? A assadeira Tá? Olha lá, ó Foi pequena, será? Cresceu demais, né? Não, não cresceu? Não, meu Deus do céu, vamos lá E, pessoal, é o seguinte, né? É... Já pitou aqui os 30 minutos que eu coloquei Né? 105 graus, porém Ainda... Eu achei que ainda tá muito branquinho ainda Não deu aquela douradinha ainda, né? E ainda tá aquela sujeirinha ali embaixo Eu não vou trocar de assadeira, não Nesse caso, eu não vou trocar de assadeira Porque já tá no final, praticamente Eu não vou trocar de assadeira, né? Beleza? Então vamos ver Na hora que bater esse negócio Eu achei que tá meio dourado Chega um palitinho ali Espeta, vê se tá bom Se não tiver bom A gente pega, vira Aí ele já era Beleza? Vamos ver Bora lá ver como é que tá esse negócio aqui E aí lá, né? Parece que tá meio bom já Ela tá meio seco Meio molhada, por exemplo Ela tá meio mole por cima Dá umas furadinhas, né? Dá umas furadinhas, um bolo murcha Não tá bom ainda não E lá, vamos nós de novo Pra ver se Se agora ficou bom ou não Bom, aparentemente Tá um pouquinho melhor, eu acho Né? Eu acho que eu já vou tirar O BO Vai ser só limpar isso aqui depois, né? Pra esposa não ficar brava Ai meu Deus do céu É isso aí, galera Vocês me ajudem aí com o like, viu? Pra me limpar esse negócio depois Então eu já vou tirar Vou desligar aqui, beleza? E vamos virar ele pra ver depois Não sei se eu viro ele já quente Ou viro frio E aí? Galera, o negócio ficou meio monstruoso aqui, ó Olha Chegou a cair lá mesmo, ó Agora a gente vai pegar ele Tá virando ele aqui em cima Beleza? Será que tem que virar quente ou virar frio, pai? Melhor virar frio, né? Você, mano? Virar certo, é Ó o bolo Vou ter que virar ele, pai Não vou comer na sadeira, né? Então peraí Vamos ver se ele aqui Tirando dois um, daí, né? É, vem aqui E aí E aí E aí E aí